Música Toda vez que eu viajava, via a estrada do fim Eu olhei, eu avistava a figura de um menino Recorri a minha cordeira, depois vinha de menino Ao que eu vejo antes eu ouço, é pra eu me dar o fim Quando a boiada passava, na boiada me arraixava E eu jogava uma moeda, naquele saia rolando Obrigado, boiadeiro, que Deus vale acompanhando Pra que você não acorda, eu perdoe-me a tocar Música 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 Música